O que é que debate Estado brasileiro? O que é que debate a missão do Brasil no mundo? O que é que debate o que é o brasileiro versus a humanidade? O que nós temos para oferecer? Isso são questões fundamentais atemporais. Isso não é para mudar. Então, o Estado vem para representar isso e proteger isso. Então, você pensa o seguinte, tá bom, a gente como ser humano, como humanidade, como história, nós temos algo único, que é brasileiro, que nós todos sabemos, mas não está verbalizado e não está escrito, pior ainda. Então, está aí, está solto, está no firmamento. A gente sabe que a gente é brasileiro, a gente sabe que a gente é diferente dos outros povos, a gente sabe que tem algo único para oferecer, mas não verbaliza. Está lá, está sufocado aí, debaixo de várias camadas de narrativa. Então, o Estado vem para proteger isso. Como o nosso Estado não define nada disso, ele não é feito para isso, essa organização constitucional que nós temos, ela não é para proteger o brasileiro. Ela é simplesmente um sistema de domínio do território, mas nada. Enquanto que outros Estados foram fundamentados em ideias. O que é o Estado norte-americano? O que foi a União Soviética? Vamos mudar dois contrapontos aqui. O Estado norte-americano, por exemplo, foi fundado em grandes ideias, ideias universais de liberdade. O que foi o Estado soviético? O oposto. Que o Estado é soberano, um Estado universal que controla absolutamente tudo. Mas os dois são ideias. A Europa foi fundamentada através de brigas territoriais, e brigas de família ainda mais. Então, o Brasil foi os dois. O Brasil tem a ideia, temos essa ideia, porque a gente sabe que a gente é brasileiro, e sabe que tem algo diferente aqui, mas não verbaliza. E ao mesmo tempo, tem uma fundação europeia.